Eu vou montar seu vídeo, Beno Eu vou montar seu vídeo, por isso que eu tenho isso É de montador de vídeo Eu tô com duplo executor, ferrou Jogamento ao inferno Ah, moleque! Não deu nem pro gato, moleque Lascou Oi É as três mesquiteiras, top Lá foi E aí, cemitério? Peraí, não tô com ele no deck, se eu rodar Tá com cemitério? Eu tô Eu vou soltar Bandida e cemitério Eu vou soltar executor aqui pra segurar Você tá com... Bora Vai jogar outra carta Eita Muito Bora agora Não, vou jogar minha torre inferno A torre inferno é o maior... É o segundo maior caldo do golem Só perde pra... Peraí, tô sem ele sim Não, bola na maior Um, dois, três, ó Já foi, já foi Vai pra torre, vai pra torre, vai pra torre Mano, que massa, velho Primeira vez que eu tô jogando com a cemitério Só vê se tá continuando Você tá bandida aqui Não, não, não Vai perder a torre Tá com cemitério? Executor Não, não, não Eu jogo errado Eu sou burrito Ainda bem que eu tenho circadinho Você tem uma coisa, meu irmão? Vem como os caras são burros Tá? Um, dois, três Na torre do rei agora Já foi Eu sou muito vida louca Eu tô segurando com a minha torre inferno Leva não, velho O sítio, meu irmão Tá, bebo, meu irmão Tá, se eu jogar o relapagado, já vai Segura aí, viu? Viu? Tô segurando Vou jogar meu lenhador Vai! Amo!